Só que tem um detalhe, desde pequeno eu sabia que eu ia ser foda. Já sabia? Já sabia. Eu ensaiava autógrafo. Caramba, pequenininho. Meus irmãos ficavam, ah, eu falei, meu irmão, eu vou dar autógrafo quando crescer na sua porra. O lance lá de essa volta para o São Paulo aí, cara, para você era um sonho de infância, é isso? Tu é São Paulino desde molequinho. Eu falei, cara, eu tenho um sonho, vou passar por aqui, pelo futebol, se realizar esse sonho. Tipo, vão falar o que quiserem, vão especular o que quiserem, vão criticar, vão fazer o que quiserem, mas é meu sonho, velho. Meu sonho é meu e eu que vou defender o resto. Você já imaginava essa maluquice, né? Já, já imaginava. Já imaginava, mas não sabia que era... Tão intenso. Tão intenso. Assim, eu imaginava porque, pô, os ex-companheiros que passaram por aqui me falavam, né? Quando a gente encontrava, falava, ah, vou voltar para o Brasil. Falei, não tá louco, não volto para o Brasil, cara, não volto para o Brasil, não volto para o Brasil. Falei, ah, falei, foda-se, vou voltar sim. No lugar que eu passei, eu perfumei. E falei, aqui no São Paulo não ia ser diferente. E eu fiz aqui muito mais do que eu teria que ter feito aqui no São Paulo. Só que ninguém vê, né? Quando você faz onde ninguém vê, aí, meu irmão, você tá ferrado. Hoje, o grande problema do Brasil, eu comento sempre com o pessoal, é que as pessoas vivem oprimida, pô. Os jogadores vivem oprimidos. E quem tá oprimido não vai performar, cara. Pois é, né? Não vai performar. Teve recentemente aí uns caras que fecharam o carro do... Tardelli. Do Tardelli. Opressão. Cara, isso daí não tem como... A gente tava conversando com o Zé Roberto que isso não tem como isso ajudar. É, como que a gente sabe, não sei qual é a intenção. O que essas pessoas acham que vai fazer pro jogador isso de positivo pro time dele, sabe? Não tem cabimento. E aí você pensa, pô, mas se o cara tá falando que ele é torcedor, por que ele vai jogar uma bomba no teu ônibus? Porque aconteceu no São Paulo. Os caras quase me matam aqui no São Paulo. Falei, pô, qual o preço pra essa porra? Pois é. Qual o preço a se pagar? Por você ser um jogador de futebol? Por você tá trabalhando pra dar uma qualidade de vida à tua família? E, pô, e os caras tá correndo risco de morrer? Os caras te assassinarem ali? Pô, os caras jogaram uma pedra num ônibus que quase pega na cabeça do nosso artilheiro, pô. Eu falei, pô, quer matar o artilheiro, pô? Então, na maneira de Deus, que isso, entendeu? Então não vem de mentira, entendeu? É, não mentira. Conta que você vai tentar, mas conta real que o seu time tá em problema, conta real que o seu time tá devendo, conta real que você tá reestruturando o time, reestruturando o clube, reestruturando tudo, pra você começar a ganhar credibilidade. Porque se você falar, não, porque precisamos ganhar, porque precisamos ganhar. Pô, tá, a gente precisa ganhar, eu sei. Eu vivo disso, eu vivo de ganhar. Só que eu sei como é que a gente faz pra não perder, entendeu? Pra ganhar, eu não sei, mas como perder, eu sei, pô. Como perder, eu sei. Como perder, tem uma história que eu dorme aí de como que perde isso aí. Já perdi mais do que eu ganhei. Já perdi mais do que eu ganhei. Só que eu ganhei pra caralho, mas eu perdi mais do que eu ganhei. Em tudo, e eu acho que esse é a grandeza dos verdadeiros campeões. Porque eles perderam mais do que ganharam. E aí eles foram aprendendo. Porque se eu cheguei até aqui e eu perdi, porra, eu já sei como é que eu perco. Se eu continuar fazendo isso, eu vou perder. Então, eu tenho que melhorar tudo isso pra eu, opa, passar aqui, aí eu vou ganhar. É importante aprender mais na derrota, né? Na derrota a gente aprende mais, né? Mas quem aprendeu na vitória? Aprendeu o que na vitória? Já ganhou. Aprendeu o que? Nada. Você só aprende na derrota, cara. Foi derrotado, você vai falar que, caralho, porque a derrota ensina. A derrota faz você ali, tipo, sofrer, faz você, vai, vai, você, porra, cresce. E você dá passo pra frente, entendeu? Mas a vitória, a vitória debilita, é igual elogio, pô. Elogio, você acha que você... Pois é. Foda, tipo, assim, nós somos muito, muito menos do que acreditamos que somos, e são muito mais do que acreditam que somos. Essa é a real. Então, tipo, porra, fudeu, né? O calendário maluco daqui, né? Na época do Estadual, o São Paulo mesmo, vocês jogavam, tipo, às vezes uma vez, dois dias depois tinha outro jogo, e outro jogo é coisa de insanidade, né? A gente tava jogando, um dia sim, outro não. É. Teve um dia que colocaram até o jogo do Paulista e o jogo da Libertadores no mesmo dia. Eu falei, ah, isso aí, pô, calma aí. Eu falei, como é que a gente vai fazer isso? Me expliquem aí. Me expliquem aí, porque eu nunca vi isso na minha vida. Cara, você tava falando de alto performance, tudo? Uma coisa aqui. Você tá com 38. 38. Vai fazer 39 e quando? Ano que vem, senhor. Como é que você conseguiu? Tipo, do jeito que você cuidou do seu corpo e tal? Porque não é muito comum que 38 anos tá jogando de alto nível que nem você tá jogando. Não é uma coisa comum, né? Eu, assim, o equilíbrio que eu tô te explicando agora é o que faz você durar ou não, entendeu? Você aí, tem uma consciência do que eu fiz no bastidor, do que eu fiz em off. É igual o Diniz, só que o Diniz teve o azar de não conquistar. Porque o trabalho que ele fez vale pra mim muito mais do que qualquer título que você conquiste na vida. Que é o quê? Transformar pessoas. Tirar as pessoas lá de baixo, ruim psicologicamente e botar ela na cena. O Diniz não conseguia fazer isso? O Diniz, tanto é que quando o Diniz foi embora, todo mundo em lágrimas. Meu irmão, você vai me colocar pra competir? Me coloca pra competir com outros melhores, pô. Porque ali, ou eu ganho, ou eu vou aprender pra caralho, porque eu tô do lado deles. Vocês acham que a crítica aqui do Brasil é foda? Eu falo, meu, é porque você não me viu eu. Eu sou, cara, eu sou mais fodido comigo mesmo. Eu assisto os meus jogos falando assim, olha, você tá fazendo essa merda aqui, velho. Se posiciona melhor. Aqui, controla o tempo, joga com a intenção do adversário. Não fica aqui comendo mosca. Vai, já balança já pra cá, já fecha a linha. Já não fica muito fechado pra dar tempo de chegar no extremo. Não fica muito aberto se tiver infiltração e tal. Acelera. Você acabou, você pensou em continuar no Brasil? Depois você falou que, né, só que jogou em São Paulo, tudo, você disse isso. Mas chegou a ter alguma coisa aqui? Tinha, tinha. Chegou a ter coisa, recebi ofertas, bastante ofertas. Mas, assim, sendo bem, bem, bem sincero, que eu peco muitas vezes por isso. Mas, aqui no Brasil, aqui no Brasil, se eu pudesse estar do lado, se eu pudesse estar do lado, ia ser do Petralha. Esse cara é a águia, meu irmão. Esse cara é uma águia gigante. Uma águia gigante de conhecimento, de como fazer as coisas, de não participar de um sistema, de não participar, de acreditar naquilo que faz, entendeu? Então, tipo assim, o cara te explica as coisas e você se apaixona pelo cara, entendeu? E era um cara que eu fiquei apaixonado, eu balancei, mas eu falei, caramba, falei, não, cara, peraí, calma. Vamos dar um tempo, vamos dar um tempo a tudo isso, entendeu? Vamos assimilhar. Nós precisamos viver para aquelas pessoas que vão se conectar com a gente. E a multidão, ela não vai se conectar com a gente. E hoje, como a rede social, ela está dando uma voz a um monte de barbaridade, a um monte de gente que, sabe? Muitas vezes eles te comentam, te insultam ali só para chamar a sua atenção. É igual criança de calão duplo. Eles querem chamar a sua atenção ali para você responder ele, para você insultar ele, para ele estar em evidência. É a mesma coisa dos críticos aqui. Eles querem que você coloque eles em evidência para eles acharem que você se preocupou com ele, para virar aquela discussão, para eles começarem a... Eu falo, não, você está maluco? Eu falo, meu tempo é sagrado, pô. Não vou perder meu tempo com esse tipo. Não, eu perco meu tempo fomentando coisa boa. Porque nós somos um reflexo do que nós somos, pô. Se eu tenho coisa boa, se eu sou bom, eu só posso oferecer coisa boa, meu irmão. Se eu sou ruim, aí se eu fosse ruim, vocês vão ver o bando voou, que poderia ser. Não vou falar de ninguém. Não vou falar, não vou criticar ninguém. A vida é, fale mais de Deus, menos de você e nada dos outros, velho. Nada dos outros. Esse é o segredo. Tipo assim, velho, eu não vou falar nada de ninguém. Tipo, não vou expor ninguém nunca. Por quê? Por que não, cara? Não vivo disso. Isso é uma frustração que você manda para as pessoas. Não, pô. As pessoas já são frustradas. Manda coisa boa para elas. Nós amigos ficam falando, pô, é impossível que esse aqui falou. Eu falo, mas deixa de olhar essa porra. Digo, a gente emana para as pessoas uma boa palavra, uma boa energia ali. E quem receber, receber, irmão. Porque, por exemplo, o que mais me dá prazer é quando eu recebo mensagem falando, pô, você mudou minha vida. Estava a ponto de cometer uma loucura e você mudou minha vida só numa palavra que você me falou. É para isso que eu vivo, gente. Não é muito louco isso? É muito louco. Então, mas o poder que o famoso tem, cara, tem que saber utilizar, pô. Para transformar a vida. Porra, o mundo está muito banal, cara. O mundo está muito cheio de mediocridade. O mundo está muito cheio de gente aí fomentando um monte de coisa surrealista, pô. Tipo, achando que a vida é linda, maravilhosa. Não, a vida, meu irmão, a vida tem que batalhar. A vida tem que lutar para conseguir as coisas. Para que ela seja assim. Mas não, mas de primeira não, cara. Não vem de facilidade não, porque senão você vai achar que a minha vida é fácil. Mas beleza, quando eu estava catando merda lá, ninguém foi lá me ajudar. Fala, caralho, coitadinho aqui, eu estou catando merda aqui, vamos dar um trocadinho para ele. Não, não sei o quê. Foi tudo no braço. Ah, e agora tu vem falar para mim que eu sou ruim e tu é bom? Ah, não foge, pô. Vamos seguir fazendo coisa boa, vamos seguir fomentando coisa boa, vamos seguir transformando. Vamos seguir alimentando o sonho das pessoas. Não gerando pesadelos para ela, pô. A vida mesmo já é um pesadelo, muitas vezes, você está ali, você não encontra a saída, você não vê como é que você vai fazer para alimentar os seus filhos. Não, gente, espera aí, vamos tentar trazer esperança para essas pessoas, vamos tentar gerar coisas para elas, vamos tentar tirar elas dessa escuridão, entendeu? Vamos mostrar luz para elas. Então, a gente fala assim, cara, a gente não tem tempo para perder com outras coisas, senão a gente deixa de fazer coisas boas, entendeu? E eu não quero deixar de fazer coisas boas, porque um dia eu fui dessa outra parte aí, gente. Um dia eu tive dificuldade. E eu sei o quão árduo é, mas eu sei que também no braço e na vontade e na fé, a gente consegue executar as coisas. Pô, mas se a gente ficar se distraindo com isso, com o que estão falando de mim, o que não sei o que, aí, meu irmão, aí é mais um do pacote. E como é que esse lance do gelo aí que tu aparentemente curte com a alta performance, cara? Eu não gosto muito dos extremos, cara. Os extremos, eles são sempre mal. Tu tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio, exatamente. Porque senão você vai... E é opcional também, tem gente que fala, não, não bebo, não sei o que, porque é alta performance. Meu irmão, alta performance é só um momento. E quando eu estou para alta performance, aí esquece. Aí esquece. Aí também não tem que ter, né? Aí esquece, aí esquece. Mas, por exemplo, para você ver como é cultural o negócio. Na Itália, a gente toma vinho, tomar vinho jantando. É, na refeição é normal, né? Entendeu? Na Alemanha, na cerveja, a gente sentava. Entendeu? Aí aqui é cachaceiro, aqui é não sei o que. Aqui não pode. Aqui não pode. Mas eles podem, né? Aqui você não pode, porque você é jogador. Mas eles podem, né? E eles também, eles trabalham com alta performance, né? Quem trabalha, trabalha com performance, mano. Você trabalha numa empresa de tecnologia, você precisa performar. Então você também não pode beber. Entendeu? É, claro, mas amarrar no rabo dos outros é tudo refeixo, né? Você viu aquele negócio da Eurocopa lá do Cristiano Ronaldo com a água com a Coca-Cola? Você viu essa história? Que ele tirou, falou lá. Ela é namorada. Eu posso dar um papo? Claro. Eu sou de falar a real, né? Em 2006 ele fazia o comercial da Coca-Cola, velho. Pois é. Entendeu? Então, tipo assim, é o que eu falo. Onde está o limite? Pelo conhecimento que eu tenho, né? Que é o que alguns outros grandes companheiros me ensinaram. Eu tento passar para frente. Tento passar para frente. O que me ensinaram, eu tento passar para frente. Tento fazer as pessoas entenderem que, pô, por aqui vai, por ali vai. Entendeu? Para optimizar eles também. O que eu tenho com esse mestre? Joguei com os melhores. Joguei com os melhores. Eu sabia como os caras faziam. Um cara com mais assistência para o Messi. Tipo assim, mas eu joguei com os melhores, assim, em todas as posições. Não só o Messi. Joguei com o Chá, joguei com o Niesta, joguei com o Piquet, joguei com o Piquet. Ali, a cervejinha gelada é maneiro, pô. Aí é fácil. Aí todo mundo sabe, pô. Sim. Eu quero ver jogar 100 mil pessoas, final. E você tem que controlar as suas emoções, seu nervo e performar. Aí eu quero ver. Agora eu, quando assisto o jogo do Flamengo, não consigo controlar a minha emoção. Imagina quem está jogando lá, cara. Já fico louco? Imagina você jogar esse negócio. Está explicado. Por isso você começa a diferenciar os bons dos grandes. Porque quando você começa a dominar e ter esse autocontrole de performance. Porque, por exemplo, imagina que eu estou lá jogando a final e eu estou com o nervosismo dos meus amigos. Porra! Está fudido. Bola vinha, eu saia correndo. É, tipo, não, mas você tem que começar a dominar isso. Tem que começar a dominar isso. Tipo, o Igor já está fazendo isso há mais tempo do que eu. Mas de conversar com tanta gente diferente que isso adiciona demais, né, cara? Tipo, hoje eu falo com você e ontem falo com o Zé, né? Que são pessoas extremamente bem-sucedidas na carreira e que... De um campo que eu nunca te falava com o jogador, te falo na minha vida, sabe? Eu já aprendi mais do que muitos anos da minha vida, sabe? Nesses poucos períodos, né? É porque a gente traz um pouco de realidade. A gente traz um pouco de coisas que acontecem, que aconteceram. Não, a gente não traz mais invenções. Vou aqui, porra, discursar para ele aqui, uma parada para ele falar, porra, o cara é foda, o cara... Não, a gente traz realidade, porra. A gente traz o que a gente viveu. A gente traz o conhecimento que outros ensinaram para a gente. Não é que a gente nasceu, porra, os caras são foda, os caras já sabem... Não, 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 não. A gente traz vivências que outras pessoas ensinaram para a gente. A gente fala, meu, por aqui, por ali, isso aqui é assim, isso aqui é assim. E eu sou curioso, sempre fui. Sempre fui muito curioso. Então, sempre eu estava questionando, sempre estava trocando bola com os caras. Para quê? Para que eles me ensinassem, para que eu crescesse, para que eu saísse do monte, entendeu? Tanto é que, na Bahia, quando eu cheguei lá, no Bahia, porra, eram mais de 100 moleques, porra. E só eu vinguei, entendeu? No alto nível. O resto, vou trabalhar de outras coisas, fazer outras coisas. Porque é difícil, porra. Não é fácil, não é fácil jogar futebol. Quem fomenta isso está maluco da cabeça, porra. É muito difícil. É muito difícil. Jogar futebol pode ser fácil. Mas ser um atleta de alto rendimento, em qualquer área, porra, dá uma trabalheira da porra. Então, quem faz, mano, vai se destacando, vai se destacando. E vai sendo o alvo, né? Vai sendo o alvo. Porque, porra, a galera fala, porra, caralho, o cara é arrogante, o cara é isso. O cara não, mano. O cara só viveu mais que ser. Só isso. E não tem arrogância misturada com isso. Só que é foda, cara. Quando você começa a viver com os grandes, aí você vai se diferenciando tanto dos outros que vai parecendo que você é prepotente, que você está... Não, cara. Porque eu já não estou aí onde você está. Você está aqui sempre circulado com esse monte de besteira, esse monte de desilusões, esse monte de frustrações. Aí você vai achando que aquilo é normal. Vai achando que aquilo não é normal. Normal é você ir escalando na vida. Não é você ficar perseguindo o ravo igual cachorro. Senão você vai rodar ali, aí você vai começar a achar que aquilo é o normal. Por isso eu fomento as pessoas. Falei, meu, sai daí, velho. Sai daí. Aí não tem nada. E se tivesse, a gente estava tudo aí, mano. Então, por isso, as pessoas têm que estar atenta de que, se elas estão no lugar que elas não estão fazendo elas melhores, elas estão mal colocadas. Elas estão em mau lugar. Porque, pô, a vida é ver as pessoas te fazerem melhor, pô. Eu só quero um lugar que me dê possibilidade de competir. Porque competir eu já faço. Competir eu já faço em qualquer lugar que eu estiver. Eu vou competir, eu vou fazer o negócio que eu sei como é que se faz. Entendeu? Então, tipo, é uma parada que não vai mudar nada. Entendeu? Tipo, o lugar que eu estiver vai ter um cara campeão de verdade. Um cara que valoriza os lugares que está, entendeu? E valoriza as oportunidades que são concedidas. Mas é futebol, cara. Futebol, você ganha, você perde. Você só não pode ser duas coisas, né? Você tem que ser uma coisa só. Ganhando e perdendo. Futebol é o respeito. Isso na vida, na real. Por isso, é. Tem que ter respeito como o básico, sabe? Porque com respeito você tem serenidade. Se você não acordar, você achar... Que hoje o que acontece nos times brasileiros? Se você pensar que porque sua história é grande, sentar em cima dela, se fudeu. Se fudeu, irmão. História é grande quando você começa a colocar páginas touradas nela. Aí a história vai grande. Aí vai ficando grande, vai ficando grande, vai ficando grande. Aí ninguém consegue pegar. Agora, se você pensar, ah, não, que o São Paulo, por exemplo, tri-mundial. São Paulo, ah, um dos maiores vencedores mundial do Brasil. Aí você sentar em cima dessa história, você vai passar dificuldade. Tem uma frase que eu li no outro dia, que era bem interessante, que é o ruim da vitória, que ela não dura para sempre. E o bom da derrota, que ela também não dura para sempre. Pode ter ganhado de 100 a 0. Não dura para sempre, cara. É só até começar a escrever outra página. Não, o futebol brasileiro dura três dias, até o próximo jogo, né? É só isso. Só para você ver. É. Tipo assim, o para sempre que é aqui. Não vai ser. Então, tipo, você precisa continuar. Ah, está ganhando, continua. Está perdendo, continua. Está empatando, continua. O que eu diria é que continua. Tem continuidade. E quando você aprende a dominar isso, aí você voa. Aí você voa. Aí você não vai ter tempo para lamentações, nem tempo para ficar gozando de uma vitória. Não, você venceu ali. Por exemplo, eu. Tinha acabado de ganhar as Olimpíadas. Uma semana depois, estava sendo eliminado da Libertadores. Entendeu? Você viu. Sim. E por isso vai morrer? Ou por isso vai viver? Não. Vivo por outras coisas mais do que isso. Eu gosto de estar do lado dos tops, entendeu? Porque eu sei que do lado dos tops você vai... Evoluir. Vai evoluir, pô. E vai competir com outros caras. Senão você vai ficar batendo atrás, batendo atrás, batendo atrás, batendo atrás. Se não tiver, cara, os caras top também do lado, para poder competir contra os caras top dos outros lados, vai passar perrengue. Entendeu? Então, tipo assim, você fica vulnerável, cara. Se você quer mesmo lutar, você tem que juntar a galera mesmo que também quer. Entendeu?